Vou colocar o macete aqui para você não errar na precisão, para gerar erros de nós, etc. O macete é esses itens de precisão aqui, principalmente o perpendicular. Vou fazer uma viga. Aperta o nome e você vai até onde você quiser. Com esse cara você vai ficar ortogonal, não vai ter problema de inclinação e problema de não. Lembrando que o nó é no meio da viga. Vou fazer com esse aqui. Vou fazer até aqui. Esse cara é bem no meio, então. Aperta o coração. Seguir para o drame e subir para o ar depois. E agora vou. A CIDADE NO BRASIL